A Crew-5, missão da NASA e da SpaceX, retornou à Terra depois de passar cinco meses a bordo da Estação Espacial Internacional. A cápsula Endurance da SpaceX transportou o japonês Koichi Wakata à russa Anakikina e os americanos Nikon Man e Josh Kassada. A nave pousou no mar na noite de sábado no Golfo do México, perto do estado da Flórida, de onde tinha decolado no início de outubro. Nikon Man se tornou a primeira mulher de origem indígena a viajar ao espaço, de acordo com a NASA. A equipe foi responsável por seis meses de experimentos científicos e pela manutenção da estação, tripulada há mais de 22 anos.